Acertando tudo que lança Amorila devido, porra Desse jeito que tu ta vira lanche de vagabundo Eita novinha, ta mamando todo mundo Eita novinha, ta mamando todo mundo Eita novinha, ta mamando todo mundo Tiffany Pirayona, Stephanie Pirayona Amanda Pirayona, ta mamando em troca de maconha Tiffany Pirayona, a Carolzinha Pirayona Eita novinha, ta mamando em troca de carona Ta delicia, ta gostoso, ta delicia, ta gostoso Se você quer me mamar, gostou, vem mamar de novo Ta delicia, ta gostoso, ta delicia, ta gostoso Se você quer me mamar, gostou, vem mamar de novo Tiffany Pirayona, Stephanie Pirayona Amanda Pirayona, ta mamando em troca de maconha Tiffany Pirayona, a Carolzinha Pirayona E a brininha Pirayona, ta mamando em troca de maconha Eita novinha, ta mamando todo mundo Eita novinha, ta mamando todo mundo Desse jeito que tu ta vira lanche de vagabundo Eita novinha, ta mamando todo mundo Tiffany Pirayona, Stephanie Pirayona Amanda Pirayona, ta mamando em troca de maconha Tiffany Pirayona, a Carolzinha Pirayona E a brininha… tá Brininha Pirayona, ta mamando em troca de aconha Ta delicia, ta gostoso, ta delicia, ta gostoso Se você quer me mamar, gostou, vem mamar de novo Se você quer me mamar, gostou, vem mamar Tiffany Pirayona, Stephanie Pirayona Amanda Pirayona, ta mamando em troca de maconha Tiffany Pirayona, a Carolzinha Pirayona E a brilhinha piranhona Tá mamando em trocar de macóia É o Tzinho na Valéria